Fala galera do Egemonicos! Hoje vamos de... Coruja! Alguém sabe fazer um balinho de coruja? Uhul! Coruja extra-viva! Essa coruja extra-viva a gente encontra onde, Fábio? No Gift Beer! E a partir de agora, galera, vai ter uma série Gift Beer da Penha pra vocês! E vamos começar hoje com essa extra-viva! Por que a cerveja é extra-viva? Extra-viva! Isso é um chope engarrafado da cervejaria Coruja, uma catarinense uma das melhores cervejarias artesanais do Brasil e ela tá aqui, como diz já no rótulo é um chope engarrafado não foi pasteurizado então a leventura tá vivinha aqui dentro agora nós vamos passar a bola pro Júnior e o Edson que são os donos do bar aqui da Gift Beer, da Penha e a gente vai fazer umas perguntas aqui pra eles vamos bater um papo maneiro aqui de botequim Fábio, abre essa belezura aí pra gente quando a gente bate o papo Júnior, meu amigo como é que surgiu a ideia de abrir o bar e a história conta aí um pouquinho pra gente então, na verdade eu e o Edson somos amigos de longa data amantes da cerveja das cervejas, né? começamos bebendo as cervejas convencionais e eu, influenciado por ele comecei a degustar sempre tem um linchinho na nossa surgiu a ideia a gente estava no final de semana em Búzios na verdade eu sou engenheiro então minha rotina é construção civil coisa e tal e começamos com ele em função da crise que está afetando o mercado hoje ele comentou comigo que estava com a ideia de abrir um negócio e eu, pô cara coincidentemente também estou pensando em abrir algo, né? só não sei o que aí ele, pô cara estava pensando em a gente e eu, eu estou pensando em abrir uma cervejaria um bar, não sei aí na hora a gente estava bebendo cerveja e fechamos o a ideia na hora bom, já digo o endereço desse paraíso cervejeiro aqui no bairro da Penha dá o endereço certinho pra galera que está acompanhando quem não for do Rio de Janeiro e estiver de passagem no Rio conhecer essa maravilha então aqui o local é de fácil acesso é na rua Montevideo número 1094 a rua Montevideo é paralela com a rua Quito bastante conhecida próximo da estação de trem do bairro da Penha então acesso rápido fácil pela vinda Brasil acho que não tem errada Welson além desse rótulo aí o Coruja Ixa que o Fábio daqui a pouco vai falar um pouquinho mais pra gente o que a gente pode encontrar aqui? bom, aqui você encontra a barco Brasília Ipa que é uma cerveja de goiaba também muito boa tem Oxbox tem vários rótulos aqui da Oxbox tem cerveja da Baden Baden também inclusive as cervejas da Labirinto que são excelentes cervejas aqui que nós temos e tem umas importadas também temos a Paulaner temos cervejas que são defumadas aqui inclusive defumada é uma coisa bem exótica assim, bem diferente mas pra beber cerveja defumada eu fiquei sabendo que tem que procurar o mestre Thier que ele vai te explicar o que que é harmoniza cerveja defumada é todo bem trabalhada é qualquer qualquer coisa que harmoniza com ela é de pouco drinkability é isso aí galera Fábio enquanto a gente brinda a Gift Beer fala um pouquinho do estilo aí da Coruja fala um pouco mais dessa história de coisas vivas dentro dela bom, é um chope engarrafado não tem processo de pasteurização é uma puro malte é uma lager com 25 de BU e a temperatura ideal pra consumo é de 3 a 5 graus excelente ela vai harmonizar com o Dijurrock frutos do mar peixes salsichas e carnes defumadas já brindamos já bebemos já falamos da Gift Beer vamos às considerações finais abrindo com o nosso amigo Edson bom, eu particularmente eu sou fã dessa cerveja chope, né Fábio chope é nota 10 pra ser diferente dele 9.99 caraca tá aparecendo até a série escola de samba começou a série escola de samba mas Júnior que eu vou acompanhar aqui o meu amigo Júnior ela é pra quem gosta de chope só que um chope de qualidade 9.9 Fábio bom é é uma por um lote diferenciada bem maltada o 25 de B.O. tá agradando bastante eu já conheci eu já era fã dessa cerveja qualquer coruja cerveja de altíssima qualidade não tem outra nota pra dar 10 só dá 10 mas aqui a régua tá lá em cima é nossa 10 faz o seguinte acompanha acompanha aqui na Gift Beer cerveja de alta qualidade se for dirigir não beba e se for beber chama a gente aqui na Gift Beer valeu galera é isso aí é isso aí